É claro, fim do coronavírus aqui na cena, pode tirar a máscara. Tira tu primeiro. Não, não, tira tu primeiro. Tira tu. Eu tô chegando para preparar seu coração, vai. Vou te preparar que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chadar. Tchau, tchau. Tchau.